Você vai ver agora uma reportagem especial sobre os avanços e conquistas do programa de moradias do governo venezuelano, A Grande Missão Vivienda. A moradia continua sendo um paradoxo na maioria dos países. Embora seja reconhecido como um direito fundamental, faz parte da lógica do mercado. Em países como a Venezuela, mais de 50% da população não possuía uma moradia digna. Durante décadas, a indústria privada foi responsável pela construção de 70% das casas, o que piorou a situação. No mesmo capítulo da Constituição venezuelana que estabelece o direito humano à moradia, aparece também o direito humano à propriedade, porque é um direito econômico básico. Na tentativa de fazer prevalecer as necessidades humanas sobre os direitos econômicos, o governo venezuelano aprovou a Lei dos Aluguéis e promoveu um plano de moradia que estabelece a construção de 3 milhões de casas. A Venezuela tem muitos problemas de moradia. Nós acreditamos que as empresas privadas, ao invés de dar desculpas, deveriam dar soluções. Por isso estamos aqui. Esta empresa turca faz parte dos convênios internacionais assinados pelo governo. Corporações e fundações internacionais trabalham em parte das construções dessa missão, transferindo recursos e conhecimentos. Mais de 12 países participam desses convênios. As autoridades venezuelanas estão à espera de que a indústria privada do país possa contribuir, mas sem utilizar preços exorbitantes. Vamos dizer a esses profissionais, aos construtores, está na hora de assumir uma postura. Ou vão ficar à margem dos acontecimentos se não se adaptam aos novos tempos. A Venezuela pretende acabar com a especulação, como um fator determinante no setor da construção. Mas é preciso superar muitos desafios e dificuldades, que ainda impedem que muitos cidadãos vivam com dignidade. Rodrigo Hernandes, Telesur, Venezuela.